Música Agora quando a gente faz análises, pensando em todos, chamando todos para participar, ouvindo, discutindo, eu acho que esse é o medo, né? Acho que esse é o medo de vir no que está errado. Esquecer o medo de nos consultar, porque tem tanta coisa errada, que se vir à tona, aí não tem mais como barrar. Acho que vai querer barrar o governo, mas nem a reorganização. Música Música Aqui não tem arrego, eu vou tirar o seu sossego, bora! Música A nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola, com a comunidade, com os estudantes e, em especial, com os pais dos alunos. Os estudantes disseram que queriam a revogação e não a suspensão. Música No dia seguinte, um decreto foi publicado pelo governo revogando o projeto. Música Mesmo assim, os estudantes continuam ocupando as escolas. Música 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 Música